Oi pessoal, eu já vim fazer um bolinho de arroz com vocês. Faz tempo que eu não faço. Meu bolinho de arroz é bem simplesinho, mas eu vou mostrar como é o jeitinho que eu faço pra vocês. Aqui eu tenho esse arrozinho aqui que sobrou de ontem, né? E eu vou estar aproveitando eles com vocês, tá? Então a gente vai colocar aqui nesse arrozinho um punhadinho de salsinha que eu já tenho cortadinho aqui, ó, um punhadinho de salsinha e um punhadinho de cebolinha. Vamos estar aqui botando aqui, já tá picadinha. Você pode botar a sua salsinha, a sua cebolinha a gosto. Eu piquei essa quantidadezinha aqui. Vou tá jogando ali dentro. Nossa, fiz a unha ontem, a moça me tirou um bife. Só de pegar na cebolinha assim, tava dentro da minha cutícula. Fui fazer com uma pessoa que não era minha manicure. Ó a minha unha. Tá bonita, né? Mas tava dentro igual fogo. E aí a gente vai botar dois ovinhos, um pouquinho de orégano aqui, ó. E um pouquinho de trigo. Ó, coloquei aquela quantidade de orégano, os dois ovinhos. Agora eu vou botar aqui uma colherzinha de trigo. Duas colherzinhas de trigo. Vou botar uma colherzinha pequenininha de sal. Vou botar mais ou menos essa quantidadezinha de sal, ó. Porque aqui o babo não pode comer sal, mas você pode botar o seu sal a gosto, tá? Tô botando menos mesmo. Tá? E é isso aí. Vou mexer tudo. E fazer a minha massinha. Se eu ver que não dá, que ficou duro, eu boto mais um ovinho. Como eu previa, certinho, pontinho da massa, ó. Ó. No pontinho. Só fritar. Depois eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Então, pessoal, os bolinhos ficaram lá assim. Acabei de fritar. Ó. Eu queria provar, mas ele tá bem quente. Tá pelando. Tá gostoso. Ficou bom de sal. Tá bem gostoso. O orégano dá um toquezinho especial. Façam aí na casa de vocês, que vocês não vão se arrepender. Ali é o meu macarrão com sardinha que eu vou almoçar agora. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Não esqueça de me seguir no Insta. Arroba Cantinho da Milica. Tô dando sempre muitas dicas por lá. E tudo que tá rolando comigo tá sempre por lá. Tá? Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.